O que é o modelo SAF? Você criou uma nova empresa, Fortaleza Esporte Clube SAF, transfere para essa empresa bens, direitos e obrigações ligados ao futebol, profissional, amador e feminino, transfere para essa outra empresa e vai administrar somente o futebol. Então, alguém que vai estar lá com foco exclusivamente no futebol, profissional, amador, feminino. Então, imagina o Marcelo, o trabalho que ele fez, que foi um trabalho espetacular, tocando tudo, agora focando só no futebol. Então, é um modelo que permite a melhoria da governança. Tivemos um processo no ano passado, bem participativo, explicando o que era. Tivemos um retorno muito positivo do nosso quadro social, do nosso conselho, aprovamos mais de 95%. É isso que eu ia perguntar. Politicamente falando, dentro do clube, foi bem pacífico. Pacífico, mas fizemos um processo muito participativo, várias audiências públicas, conversamos. Eu mesmo, lá em casa, recebi grupos de torcedores, de conselheiros, de comitês, para explicar. Eu, o Marcelo Paes, também fizemos isso ao longo do ano passado e tivemos um retorno muito satisfatório. O modelo que eu defendo para o Fortaleza é o modelo de venda de uma participação minoritária. Eu acho que, em algum momento, a gente precisa fazer isso. Precisa fazer isso. O futebol está muito caro. O orçamento do clube está cada vez maior. E, quando você olha para... É muito comum você ouvir do nosso torcedor, Ah, mas se deu tudo certo até agora, por que mudar? É porque o contexto e o ambiente do futebol está mudando. O que deu certo para trás não quer dizer que vai dar certo. Não quer dizer que vai dar certo. Por quê? Porque o ambiente do futebol hoje é outro. Nós acabamos de ver o Bahia, que foi vendido, via que levar um dos melhores jogadores do Fortaleza. que nós não tivemos condição de segurar. De manter. De manter. Por quê? Questão financeira. Então, o ambiente do futebol está mudando. Você tem um Botafogo que, há dois anos atrás, ou três, estava na Série B, com risco de cair para C, disputou o título do ano passado. Enfim, Cruzeiro, Vasco, todos esses clubes tiveram investimentos expressivos e estão hoje muito mais competitivos. Nós vamos ter Série A cada vez mais difícil, com times cada vez melhor preparados. Então, em algum momento, o Fortaleza vai ter, Fortaleza, Ceará, vão ter que fazer movimentos dessa natureza. O Fortaleza não iniciou a sua SAF ainda, né? É, não, iniciou. Assim, operacionalmente falando. Iniciou, iniciou, já está funcionando. Está em que está, ainda? Ele não fez, foi vender nada. Perfeito. Então, é que o Marcelo agora está na SAF. O Marcelo já é o CEO da SAF, ele deixou de ser o presidente do Fortaleza, ele hoje é o CEO da SAF. É claro que tem muita providência burocrática que vai ser tomada ainda, que está sendo tomada. E, mas ele não vendeu nada. Mas, na minha opinião, em algum momento, essa venda deverá acontecer. A minha ideia sempre era de uma participação minoritária, que o Marcelo concorda também com isso. Tudo é questão de discutir valor, para que o clube realmente possa ter competição, condição de continuar competindo nesse cenário. Em alto nível, como está hoje. e ainda não tem pouco tempo. Então, vamos lá. ечito